Aqui conosco o doutor André Bernardes, que é o presidente da subsessão aqui de Barra do Garças, da OAB, aqui na cidade. Doutor, além da posse hoje da nova diretoria, também vai ter a inauguração da reforma do prédio, que também aconteceu na sua gestão. Isso mesmo, quero agradecer a você, Ronan, que sempre está junto conosco aqui. E hoje é um dia de muita alegria, é um dia de festa para a advocacia, é um dia de realização pessoal minha enquanto advogado, enquanto pessoa. É um dia de realização minha enquanto gestor de ordem, porque a nossa obra, o nosso prédio, ele foi construído há mais de 30 anos. E depois disso, ele nunca passou por uma reforma de grande monta como passou agora. Nós tivemos uma reforma totalmente estrutural para adaptação na questão de acessibilidade, questão de conforto para os advogados. Então, hoje é um dia de festa, porque além de entregar essa obra, que nós iniciamos ela na gestão passada, quando eu também era o presidente, hoje nós temos a solenidade de posse da atual diretoria. Uma diretoria que tiveram três novos nomes aí que compõem a nossa diretoria hoje. Hoje, eu, André Bernardes, o presidente, doutor Wesley Eduardo, o vice-presidente, doutor Alex Abreu, é o nosso secretário-geral, doutora Sabrina Brito, secretária de junta, doutora Poliana Varjão, é a nossa tesoureira, e a doutora Jussara Fonseca, é a nossa delegada da Caixa. Então, hoje, toda a diretoria da seccional de Mato Grosso, todos, todos, todos os diretores da seccional de Mato Grosso, estão em Barra do Garças para empossar e para entregar essa obra. Então, hoje, Ronan, Barra do Garças, hoje, é a capital da advocacia. Aqui conosco, o vice-presidente da diretoria da UAB, da subsessão de Barra do Garças, Wesley Eduardo. Isso. Wesley já participou da antiga diretoria, no outro cargo, e agora como vice-presidente. Como é que foi para vocês vencer essa eleição, aí foi bem disputada? Como é que é a expectativa agora, daqui para frente, nesse cargo, e que você agora vai ocupar como vice-presidente da UAB? Sim, nós tivemos no pleito passado, eu assumi o cargo de secretário-geral, e nesse pleito agora eu estou como vice-presidente do André Bernardes. Para nós é um prazer enorme participar da diretoria da UAB. A nossa proposta é fazer uma advocacia cada vez mais forte, aproximar os advogados, não só da sociedade, como da classe também, e fazer com que nós possamos unir ainda mais com a seccional e trazer mais benefícios ainda para a nossa classe. Então é um momento de bastante comemoração e muita felicidade em retornar aqui hoje para a gente celebrar a nova posse e essa conquista para a advocacia de Barra do Garças e região. E a bandeira da UAB, da Ana Chapa, a proposta que a senhora trouxe para ganhar essa eleição, como é que está? Já está ocupando tudo traçado? Os advogados podem esperar o que a senhora propôs? Sim, já estamos trabalhando, já estamos cumprindo os compromissos, entregando para a advocacia tudo aquilo que foi construído como propostas, junto com a advocacia, junto com o grupo. Destaco aí, por exemplo, já a criação da Procuradoria Especializada de Defesa de Honorários, que era um compromisso nosso. A UAB Mato Grosso é a primeira seccional a criar essa Procuradoria Especializada, destaco a atuação firme na nossa Comissão da Jovem Advocacia, já lançando os cursos de Iniciação Advocacia, a ESA já com duas pós-graduações, com parceria com a UFMT, também à disposição da Advocacia. Trago hoje aí também novidades para a Barra do Garças e região, convênios com pós-graduação, especialização, enfim, trabalhando bastante e na certeza de que estamos buscando e vamos entregar para a advocacia todos aqueles compromissos realizados. É muito importante, no dia a dia, durante as investigações criminais do inquérito policial, nós lidamos realmente com os nossos colegas advogados, que são indispensáveis à realização de justiça. Nós sabemos que hoje, a cada vez mais, os tribunais, as decisões judiciais, elas são pautadas nas garantias constitucionais, nos direitos fundamentais e no contraditório e ampla defesa. Então, a UAB, ela é uma instituição muito importante, né? E a gente fica feliz de chegar aqui hoje, na posse, e visitar as instalações que foram reformadas, dando maior dignidade de trabalho para os advogados que precisam da Ordem dos Advogados do Brasil.